Olá pessoal se liga que eu acabei de receber aqui também baiú é uma bola linda olha isso feita com o fio disponível no site deles feito de lã de alpaca se liga a lã de alpaca a peruana e o fio fiado feito no Brasil olha o diferencial desse produto